Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que seja todo mundo bem. E hoje, como vocês já viram aqui no título, o vídeo é de comprinhas. Então se você quer saber quais são as minhas últimas comprinhas, é só continuar assistindo! Então gente, eu vou começar falando de produtinhos pra cabelo. O primeiro produtinho que eu comprei, até no vídeo de acabados eu mostrei que tinha acabado, o meu shampoo da seda, por esse é refrescante, eles mudaram a embalagem, agora está com uma embalagem super bonita. Eu adoro esse shampoo, não consigo ficar sem. Algumas pessoas falam do shampoo da Pantene, mas pro meu cabelo não deu certo. E esse é o que mais dá certo. Ele não é um shampoo de anti-resíduos, mas ele limpa tão bem quanto. Então eu gosto demais desse shampoo, eu gosto muito, adoro o cheiro dele e eu não fico sem mais. Como o meu acabou, então eu comprei mais um desse daqui, shampoozinho, pureza e refrescância da seda. O próximo produtinho que eu comprei foi uma máscara, essa máscara Prosp Progressiva Creme de Tratamento Protein Complex, que é esse daqui, tá? Eu comprei ele porque na realidade eu queria testar uma máscara diferente. Nossa, o cheiro dela é muito maravilhoso. E as máscaras da Dove normalmente se dão bem com o meu cabelo e eu fiz progressiva há algum tempo. Então eu queria testar uma máscara de progressiva e comprei essa daqui da Dove. O próximo produtinho que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse spray de gloss aqui da Charme. Eu não fico mais sem, eu adoro isso aqui. O meu cabelo não vive sem isso. É muito gostoso, o cheiro disso daqui é incrível e ele dá um brilho no meu cabelo impecável. Eu adoro esse spray aqui. Eu uso muito ele e não fico sem. Já viro várias vezes aqui no canal, né? Eu não fico sem ele porque eu amo demais. Aí pra terminar de cabelo, eu vou mostrar uma amostra que eu recebi. Eu comprei algumas coisas na Sumiria aqui em Jundiaí. Eu ganhei esse daqui que é pra cabelo. É máscara de hidratação, força, bilho e crescimento. É Cavalo Forte da Haskell. Ganhei essa máscarazinha aqui. Eu nunca testei ela. Tem cheiro bem gostoso, então eu vou testar e depois eu conto pra vocês o que eu achei sobre essa máscara aqui da Haskell. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre unhas, tá? Então eu comprei alguns esmaltes. O primeiro que eu comprei foi esse da Bruna Marquezine. Quando eu comprei ele, eu paguei R$11,00 nele. Eu paguei super caro. Agora eu já vi até por R$8,99, R$9,00, R$10,00. Então eu paguei R$8,99. O meu é na cor... Açaí Black. Açaí Black. Eu não usei ele ainda, tá? Eu quero usar ele pra saber como é que é. É esse a cor aqui, ó. Nossa, é lindo. Eu adorei a cor. Mas eu não usei ele ainda. Comprei também esse daqui, que é o da Bia do Boca Rosa. Que é esse nudezinho lindo, lindo, lindo. Eu sou apaixonada por esmalte nude. E aí eu comprei esse daqui. Eu vi várias pessoas postando foto com ele. Que ele é muito lindo mesmo. Então eu comprei pra testar. Da Bia do Boca Rosa. Paguei R$6,50 nele. E comprei também esse daqui da Vult, tá? O meu é o Espartilho, da Vult. Essas são as cores promocionais do Outubro Rosa. Então eu também quero fazer de alguma forma, né? Contribuir pra essa campanha. Então também vou pintar minhas unhas de rosa, do Outubro Rosa. Com essa corzinha aqui, da Vult. Paguei R$6,50 nesse esmalte. Não, não. Mentira. R$4,50. R$6,50 eu paguei no da Bia. Esse daqui eu paguei R$4,50, tá? O último item pra as unhas. Eu comprei essa cola em segundos. Cola para unha. Da Kiss New Work. Eu gosto bastante das coisas da Kiss. Eu já usei essa colinha da Kiss. Mas não era nesse formato. Mas eu já usei. Eu paguei R$8,95 nela. Na Sumire. Tá? Eu tô com algumas unhas postiças que eu ganhei. E eu quero usar elas. Só que eu não gosto muito da cola que vem. Mas eu gosto dessa colinha aqui da Kiss New Work. Então eu comprei pra utilizar as unhas postiças que eu tenho aqui em casa já. Agora entrando pra maquiagem. Que é o que a gente gosta demais, né? Vamos lá. Pra começar eu comprei esse Nivea Demaquilante Bifásico. É esse daqui, ó. É um dos melhores demaquilantes que eu já usei. Pra minha pele foi incrível. Eu já usei da Netrogena, tudo. Eu até gostei. Mas o meu favorito é esse. Usei da Sephora. Já usei vários outros. Mas assim, o custo-benefício esse pra mim é o melhor, tá? Então ele mudou a embalagem. Tá bem bonitão. Então é esse daqui da Nivea Demaquilante Bifásico. Eu paguei, eu acho, R$22,00 nele. Comprei também as novas máscaras da Vult, tá? Como eu fui pra Beauty Fair e não consegui ir no estande da Vult. Falei, não. Assim que saem os lançamentos, eu vou estar lá pra comprar. Então já chegou aqui na Sumire de Jundiaí. Então eu comprei as duas máscaras, tá? Essa aqui é a Bombastic. Aí o pincel dela. Vou abrir aqui. Nossa, é bem gordão do jeito que eu gosto. É assim. Tá? Então eu vou testar ela e conto pra vocês o que eu achei, tá? Essa aqui é a Bombastic. Então essa aqui é a Super Lashes, tá? Da Vult Cosmética. Vamos abrir também pra ver. É um... Bem grandão assim também. O pincel. Vi várias pessoas falando que preferiu a Super Lashes do que a Bombastic. Mas pelo aplicador eu acho que eu vou me dar melhor que com essa. Eu vou testar. Eu conto pra vocês qual das duas eu gostei mais. Se vocês quiserem resenha dela em vídeo, deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês, tá? Comprei também outros dois lançamentos da Vult que tava na feira. Como já chegou aqui na minha cidade, eu já comprei. Que é o Lápis. Eu paguei R$20,50 no Lápis, tá? Lápis Total Black para olhos. Alta cobertura à prova d'água. É esse aqui, ó. Ele é pretinho. Deixa eu fazer uns fotos aqui, mas sem... Nossa, olha. É bem pretinho mesmo e macio, tá? E tem o esfumador aqui atrás. Aqui. Tá? Então eu vou testar ele também e eu conto pra vocês o que eu achei desse lápis, tá? Ele diz que é a prova d'água, que dura 4 horas na língua d'água e da linha d'água e 8 horas embaixo. Eu vou testar e eu conto pra vocês. E comprei também esse lápis iluminador para sobrancelha. Paguei R$19,50 nele. Que é esse lápisinho aqui, que dá pra iluminar, rente a sobrancelha, pra fazer base de sombra com ele. Ele é bem cremoso, ó. Bem cremoso mesmo, bem pigmentado. Então eu vou testar também. E aí eu volto aqui e conto pra vocês também quais são as minhas impressões, tá? E comprei também mais três batonzinhos líquidos. Esse daqui eu já postei até uma foto no Insta. Se você ainda não me segue no Instagram, é suibernabé no Snapchat. Suibernabé. É tudo suibernabé. Então se você ainda não me segue... Eu sempre posto as fotinhas do que eu recebi, tá? Do que eu comprei também. Então esses três eu comprei. Comprei na NR Cosmetics aqui de Jundiaí. Então essa aqui é a primeira cor. Vamos lá. Nossa, é lindo demais. Eu nem usei essa cor ainda. É o Passione. Essa cor aqui. Da Ricoaste, tá gente? Não sei se eu falei, né? Mas é da Ricoaste. Ricoaste, Ricoaste, não sei. Essa outra cor aqui é a Glam. Da Ricoaste também. Gente, é uma ali pro outro. E essa segunda cor aqui, ó. Tá? Da Ricoaste. Ok. E a terceira cor que eu comprei é uma que já tá até saindo. A cor aqui de tanto que eu uso esse batom. Que é a Charme. Da Ricoaste. Gente, essa cor de batom é a cor que eu amo. Amo, amo, amo. Aqui, ó. Essa corzinha aqui, ó. Que é esse daqui. Da Ricoaste. E essas foram as minhas últimas comprinhas. Não foram muitas comprinhas, mas foram comprinhas bem legais, tá? Eu gostei muito dessas últimas comprinhas que eu fiz aqui. Se você gostou muito de alguma coisa, comenta aqui embaixo também. Se tem alguma coisa que você quer ver review, quer ver eu gravar alguma coisa sobre algum produto específico, é só você deixar aqui nos comentários que eu gravo, tá? Deixa seu nome direitinho que eu mando um beijo pra você no próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou, clique em gostei. Se você gostou muito, compartilha o vídeo. Divulga nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, como assim não é inscrito? Se inscreve aqui no canal, no botãozinho, inscrever-se pra receber todas as minhas atualizações. Muito obrigada por ter assistido. Super beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!